Pobre princesa, caiu num sono muito, muito, muito profundo. Ai, vai logo, Ladybug. Amém! Já chega. Eu acho que posso me virar. Cuidado! Sem seguir as suas ordens dessa vez. Cabeças de vento caíram direitinho na armadilha. Finalmente chegou a hora. Me tragam, Miraculous! Não tem como escapar. A festa acabou, bobinhos. A gente tá só... A gente tá só começando. Talisman! Uma toalha de banho? O que eu devo fazer com isso? Ótimo. Estamos quase sendo destruídos. Mas vamos ficar secos. Acalma os seus bigodes aí. Granizo! Então qual é o plano pra recuperarmos o Akuma? O meu braço tá começando a doer. Tá vendo aquele sinal ali? Dá uma olhada. Beleza. Cataclismo! Aí, geladinha. Isso é tudo o que pode fazer? E aí, geladinha. E aí, geladinha. E aí, geladinha. E aí, geladinha.